Este programa é uma produção independente, todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Show da Tarde, mais uma sexta-feira aí conosco. Fiquem à vontade aí até o final aqui conosco. Então, meu nome é Nadine, sou nutricionista, atendo aqui na região da Grande Florianópolis e também online por todo o Brasil. E a nossa primeira convidada hoje é a Regiane. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre ser treinadora comportamental e como ela tem liderado, trazendo essa equipe de liderança, trazer também, resgatar aquele desejo, aquela vontade de liderar, aquela vontade muitas das vezes que a gente fica, será que é para mim, será que não é? O que eu estou fazendo dentro desse espaço, na área da empresa? Por que eu estou agindo dessa forma? Então, ela vai trazer todo esse resgate aqui para a gente. Seja bem-vinda, Regiane. Oi, Nadine. Obrigada pela oportunidade. E dentro desse treinadora comportamental, dessa Head Trainer, tem uma história. Eu digo que a minha história me tornou uma Head Trainer e não eu uma Head Trainer, ao contrário. Mas, desde que eu era criança, quando eu era criança, eu passei por muitas questões e situações de abuso mesmo. E aí, conforme eu fui crescendo, com 12 anos, eu perco meu pai. E depois dos 12 anos de idade, para uma situação, para sair da minha casa, eu me caso, me caso adolescente. E me casando, eu parei de estudar. E parando de estudar, você já imagina, numa situação, num casamento que não foi nada bom, porquanto que eu mal conhecia o marido que eu me casei. E aí eu volto, eu conheço uma outra pessoa, me caso com essa pessoa, para me tirar de uma situação muito complicada, eu estava grávida. E essa pessoa simplesmente me ajuda, é uma pessoa que eu honro muito, é o pai do meu filho, eu fiquei casada com ele 22 anos, mas uma pessoa que me cobrava o que eu não tinha para dar, por conta de uma necessidade. A gente se junta com as pessoas por conta das necessidades, e daí você não tem amor para entregar, e faz a pessoa sofrer. E você sofre também no processo. E aí eu volto a estudar. E quando eu volto para fazer faculdade, já era na intenção de sair daquela situação, de ter autonomia financeira e tantas outras coisas. E o seu parceiro percebe isso, sabe? E ele também sofre no processo. Só que eu não perdi a oportunidade, nem um minuto, de fazer todos os cursos que a faculdade oferecia. Então eu fiz especialização em valores humanos, fui fazer faculdade, fui fazer teatro na faculdade. Eu estava envolvida em tudo. E também nos projetos sociais que tinham lá. E aí ajudava Zilo, creche, crianças, fazia trabalho. E cada pessoa que eu fazia esse trabalho, eu me resgatava. Só que eu não tinha essa consciência, eu não percebia. Até que quase perto de terminar a faculdade, a própria coordenadora me leva para trabalhar na escola dela. E eu fiz uma amizade com uma pessoa que já era diretora de escola também, que era aluna. E aí essa pessoa, eu não me identifiquei muito trabalhando como professora, mas a minha amiga aceita um trabalho. Eu estava na casa dela fazendo aqueles trabalhos de faculdade, escolar e tudo. E essa minha amiga, que é minha amiga até hoje, ela recebe uma ligação de uma ONG, de um abrigo de crianças e adolescentes em situação de risco, e aceita fazer a entrevista. E eu estou lá na casa dela fazendo meus trabalhos, e eu falo para ela, poxa, mas você vai sair da escola que você é diretora? Ela falou, não, o trabalho é para você. Eu não consegui acreditar, porque você imagina. E aí nesse interim que eu vou fazer a entrevista com ela, ela me leva, eu sento no sofá, ela entra, ela faz a entrevista, quando ela sai de lá de dentro da sala, ela diz assim, olha, essa pessoa que você entrevistou, não sou eu, eu falei dela, é ela. E eles dão risada ali na hora e me levam para dentro da sala. E eu passo pela entrevista, era uma sexta-feira, no sábado eles já me ligam para eu começar. E quando eu chego, eu tinha terminado de fazer a faculdade, cheia de conhecimento, mas com nenhuma experiência praticamente. E eu entro nessa instituição com várias crianças e adolescentes em situação precária, a instituição estava passando por uma intervenção, isso lá em São Paulo. e eu entrei para trabalhar como ajudante ali de tarefa escolar. Só que o que menos eu fiz ali foi isso. Eu comecei a dar amor para aquelas crianças, porque era tudo o que elas precisavam, porque elas passavam por todo tipo de abuso ali também, com os próprios funcionários. Em pouco tempo, eles conseguiram enxergar isso em mim, essa superproteção que eu não conseguia mais sair dali. Eu entrava para trabalhar oito, quatro horas, ficava oito, ficava doze, eu não conseguia ir embora. E meio que protegendo aquelas crianças todas. E aí entra o juiz para tentar, por denúncias de maus tratos, e faz toda uma intervenção com a equipe técnica, com pessoas da PUC ali, psicólogas e tudo. e ou eles iam fechar a instituição e migrar as crianças para o público, ou eles iam mudar toda a gestão da organização. E uma das psicólogas da PUC, referência ali, fala que não, que dá para trocar a gestão e continuar, e ir atuando com a mesma instituição, com a mesma instituição. E me aponta como gestora. Eu quase morro por conta dessa questão. E aí eu pego e viro gestora dali, fico anos trabalhando com aquelas crianças, vira abrigo modelo, vou fazer pós-graduação, não paro mais. E aí vou dar mentoria, vou ajudar, vou levantar outras instituições. E ali eu fico anos. E depois disso fui virar conselheira tutelar, já dava mentoria, já ajudava as famílias. E depois venho para Florianópolis, e nunca parei mais de estudar. E hoje eu trabalho dentro das empresas. Que é uma forma de trazer essa experiência, que tudo que você aprendeu é uma bagagem. É uma bagagem. Porque as pessoas têm dores, elas trazem traumas de infância, e elas não conseguem, muitas vezes, enxergar. E aí elas vão reproduzindo tudo isso nas outras pessoas. Eu digo que pessoas que não estão curadas, o que elas fazem? Elas prejudicam as outras pessoas. Então é tudo por um mundo melhor. É tudo para você conseguir se enxergar. É autoconhecimento, o trabalho nisso. Não tem como você exigir dos seus funcionários, dos seus colaboradores, referência, excelência, se você não é referência. Verdade. E hoje, atualmente, o que você tem aplicado? Qual é a forma que você tem aplicado dentro dessas empresas? Sim, eu tenho várias formações, várias capacitações. E hoje, eu dou treinamentos comportamentais, experienciais, sistêmicos e de alto impacto. Então eu levo essas pessoas, porque os nossos traumas, eles ficam arquivados no nosso corpo. E você, para desbloquear, você precisa passar pela vivência, porque você não sabe onde você está errando. Não é uma coisa racional, não é algo que você tem consciência. E aí, as próprias ferramentas, elas te colocam numa vivência que você fala, cara, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu era essa pessoa tão intolerante. Eu não sabia o que tinha acontecido na minha vida. E você volta para o seu passado e consegue detectar exatamente onde está o problema para você conseguir mexer, conseguir ter novas atitudes para mudar o seu comportamento. Nossa, que incrível. E é necessário. Eu acho que eu acredito nisso, que não é necessário só na empresa, mas no individual, em cada um, porque a gente vai se descobrir ali. E também elevar, elevar muito, às vezes, níveis pessoal, níveis profissionais para cada um e fazer com que tudo isso una na empresa. Isso é muito interessante. Poucas empresas têm essa consciência, porque eles não querem mexer com as pessoas. Só que as pessoas já trazem uma bagagem de casa. E se você quiser uma empresa saudável, você tem que trabalhar com a saúde emocional das pessoas. Porque as pesquisas apontam, sabe, Nadine? As pessoas são contratadas pela competência técnica, mas são demitidas por comportamento. Então, você tem que trabalhar a saúde da sua equipe. Porque, senão, vai aflorar tudo ali. Elas vão competir com os colegas de trabalho, porque a postura rígida do líder remete ao que o pai dela fez na infância. Entende? Sim, é muita coisa. É, é um espelhamento. E aí a coisa vira uma bagunça, um emaranhado só, e a coisa não flui, e você não consegue ter liberdade como líder, como empresário, de sair da empresa e deixá-la na mão de outras pessoas, porque ali está havendo um conflito. E quando você trabalha essas questões sistemicamente, as pessoas entram em unidade. Você pode estar fora da sua empresa, porque as pessoas vão replicar o seu propósito ali, que o propósito é um. Não é cada um trabalhando no seu. Fora que elas vão ser pais melhores, pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores. Acontece um milagre. Verdade, verdade. A gente sabe que o tempo é curto para falar, tem muito mais do que a gente falar, tanta coisa. Mas a gente quer deixar aqui, muito obrigada, muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. E esteja aí para as próximas vezes, para a gente aprofundar muito mais ainda nesse assunto. Eu agradeço. Estou à disposição. Muito obrigada. A gente vai entrar nos intervalos comerciais agora, e voltamos já já. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das sete e meia da manhã, às dez e meia da noite. Domingos e feriados, das oito ao meio-dia, e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua, a vereadora Artur José Mariano, oito, 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 forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz. Estela entrega, 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo, 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre, 479969-4891. O Pelourinho, Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou contadora E um recadinho para todos que estão nos assistindo Estamos em época de imposto de renda pessoa física O prazo vai, esse ano é até 31 de maio de 2024 Então temos mais um mês e uma semana pela frente de imposto de renda Mas fiquem atentos e não deixem para a última hora Juntem a documentação e levem para os seus contadores Para regularizar sua situação com a Receita Federal E não deixar que o leão te pegue Dado o recado, vou receber agora a Cris Teodoro Silveira Boa tarde, Cris Boa tarde, Márcia É um prazer estar aqui com vocês O nosso prazer é todo nosso E falar de um tema que é tão bacana e importante Que é a constelação familiar Terapia sistêmica Então é um assunto que a gente estava falando É um assunto que já é estudado há muitos anos Mas a prática não tem tantos anos de prática Mas é uma terapia que eu acredito que todos deveríamos fazer Eu suspeita para falar da constelação Porque eu realmente me curei Estou ainda no processo também Eu digo que é um processo contínuo enquanto a gente ainda está aqui E a constelação, ela trabalha todo esse sistema E ela atua diretamente ali no conflito E o que é, são esses conflitos São conflitos gerados Ou dentro de um contexto familiar Geralmente é dentro do contexto familiar E isso vai reverberar nos relacionamentos Vai reverberar nas finanças Na saúde Em todas as áreas ali da sua vida Então a constelação, ela atua diretamente Por isso que hoje tem essa procura muito grande Por ela, né E ao mesmo tempo ainda tem um certo, digo, uma certa exclusão Talvez falta de conhecimento e informação, né, Cris? Eu acredito mais nisso Porque muitas pessoas quando tem um preconceito, né Tem um preconceito de algo que não conhece muito bem E aí onde acaba que, ah, não sei como é que é Aí eu não quero aprender Então eu prefiro não querer perto Exatamente E eu vejo muito até um certo medo ainda De, é um medo de olhar para aquilo, né De olhar para aquela, para aquele conflito Porque quando eu olho, quando eu sou vista Algo me vê Então a gente se encontra E a gente se encontrando A gente vai resolver aquele conflito E para resolver aquele conflito A gente precisa ter coragem de olhar para ele É, às vezes são feridas que são mexidas, né Mas toda ferida que é mexida e tratada é curada Exatamente Agora quando ela não é curada Ela sempre vai ficar machucando e vai ficar sangrando, né Então a constelação é justamente isso E é interessante falar isso Porque sim, às vezes nós, né Nossos antepassados morreram com essas feridas Com essas dores E é onde vem atuar hoje no nosso sistema Quando a gente fala de família Eu não curei a ferida lá atrás Aí ela vem passando de geração a geração Até que alguém dentro daquele sistema familiar Olhe para aquela ferida, para aquela dor E tem a coragem de curar ela E às vezes passa Passa de geração Então é legal de tu ter falado sobre isso Até para a gente explicar para o público, né O que é o sistema familiar Quando a gente fala, né A constelação sistêmica Ah, vamos ver as gerações anteriores, né Explica para a gente o que compõe esse sistema Só para que fique claro Para entender A gente vem do nosso sistema familiar Dentro do nosso sistema familiar Nós trazemos toda uma epigenética Que a gente chama Do DNA Então ele passa ali De quatro, cinco gerações Muito forte Muito forte Ele vem passando de gerações em gerações E dentro dessa cadeia de DNA Então, por exemplo A minha avó tinha um problema De pele Aí vem os netos Tudo com problemas de pele Aí a gente vai olhar para aquilo Da onde que está O que é a pele Muito é uma exclusão Eu quero tirar a pele Eu quero tirar aquele tecido Ele tem um problema ali Aí a gente vai atuando Dentro desse sistema Para ver se tem uma origem Dentro da cadeia do DNA Que é a epigenética Que é sistema familiar Ou é uma origem emocional Ou tem outras origens A gente como terapeuta A gente vai atuando E vai olhando para dentro Mas Propriamente falando Da constelação familiar A gente vai abrir O campo sistêmico E vai ver de onde vem Se é lá realmente Dos nossos ancestrais Ou se começou a atuar Agora em mim Através de um problema emocional Que eu estou desenvolvendo É muito interessante E o mais interessante Cris é Que tem a constelação familiar Que a gente consegue Ajustar Esses pontos Que estão em desequilíbrio Porque são pontos Que não estão equilibrados Então em algum momento Nessa cadeia sistêmica Algo deu errado E desde então Enquanto não for lá Identificar Esse pontinho Que não está Organizado Naquela estrutura E resolver As próximas gerações Também vão Levando essa carga genética Em suas vidas E quando se fala Na constelação A gente não fala Só na familiar A gente consegue falar De constelação empresarial Também Sim A constelação Ela é incrível Que é um sistema também Tudo é um sistema Tudo é um sistema Nós viemos De um sistema maior Do universo A constelação O nome é por conta Das constelações estelares Ela vem desse aspecto A gente Tudo é formado Através de um sistema Então quando a gente Olha para cada sistema Como empresarial O familiar O sistema Às vezes Dos animais Da natureza Tudo Tudo é sistema Só que nós Como seres humanos Viemos da nossa base Que é a família Então por isso Que a gente olha Primeiramente Para a família E por isso Que é tão Rápido Às vezes Ali Até mesmo O resultado E aí Isso assusta um pouco Porque tudo que é muito rápido Dá uma assustada E a constelação Ela tem Esse paradigma Eu diria Que ela atua rápido E ao mesmo tempo A pessoa também tem o poder De paralisar ali O processo dela Depende dela Estar pronta Para receber E entender Exato Quando a pessoa Ela vem Querendo resolver E ela está pronta Para Olha Vamos Porque eu sempre faço Essa pergunta Você está preparada? Você está preparada Para o que vai acontecer? Eu sempre faço Essa pergunta Ah é Assim E você quer? Porque né Também depende da gente De cada um Fazer o seu processo Aí Se ela quer Estar preparada Então tá Aí vai ter mudanças Né Cris? Mudanças E eu sempre digo Alerta também Não é Não só vão vir Primeiro as flores Primeiro a gente vai ter que Plantar Germinar Esperar O crescimento A colheita Gestar A colheita É Muito obrigada Adorei o papo Adorei te conhecer Saber sobre o teu Trabalho Que é um trabalho Importantíssimo Como disse Todos deveríamos fazer Pelo menos Para ter a experiência Exatamente Pelo menos Uma vez Para estar pronta Para receber Para querer Melhorar E E bom mesmo E que venha Outras vezes aqui Obrigada Obrigada Gratis tanto pelo convite E a gente volta Daqui a pouquinho Com mais show da tarde Para vocês Descubra Nutriale Alimentos A escolha certa Para produtos 100% naturais Livres de produtos químicos Quer agregar mais valor A sua marca? Torne-se nosso parceiro E tenha acesso A uma linha completa De alimentos saudáveis E personalizados Com a sua marca Nutriale Alimentos Sua escolha Para uma alimentação Saudável E de qualidade Entre em contato Conosco agora mesmo E descubra Como a Nutriale Alimentos Pode atender Seus negócios Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com carinho Do nosso povo Josefense De segunda a sábado Das sete e meia da manhã Às dez e meia da noite Domingos e feriados Das oito ao meio-dia E das dezessete Às vinte e duas horas Na rua Vereador Artur José Mariano Oito 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 Forquilhas São José Em frente É a Igreja Matriz Teleentrega 3357-1904 Na mais importante Cidade turística Do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render Ao maravilhoso Sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 4799969 4891 Olá boa tarde Sejam bem vindos novamente ao show da tarde Meu nome é Nadine Sou nutricionista Atendo aqui na região da Grande Foranópolis E também online A nossa próxima convidada hoje é a Adriele Ela é terapeuta sistêmica E consteladora E ela vai contar um pouquinho da experiência Que ela tem trazido para as suas pacientes Seja bem vinda Adriele Obrigada Nadine Boa tarde É um prazer estar aqui contigo Então como a Nadine falou Sou terapeuta sistêmica Consteladora familiar E eu iniciei a minha trajetória Atendendo muitas pessoas Na constelação Que trazem dificuldades em relacionamento Dificuldades com a relação com o dinheiro Com o profissional Mas com o tempo A busca mudou Começaram a surgir muitas mães Com muitas dificuldades na maternidade Sobrecarregadas, exaustas Mães que se perderam Já não sabem mais quem são Não conseguem mais se enxergar Além de mães Então o foco hoje está um pouco diferente Eu estou olhando mais para a mãe E para a maternidade Que também tem tudo a ver Com a minha história de vida Eu sou mãe também De um menino de 15 anos E eu só consegui me enxergar como mãe Olhar para o meu filho como meu filho Depois que eu me entendi como filha Que legal Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente Como é que funciona para se olhar Para se E principalmente olhar Para tudo aquilo que já se passou Porque muitas das vezes A gente está tão focada no agora Ai, eu só quero começar de agora para frente Mas não Muitas das vezes a gente vai ter que parar E olhar para trás, né? Exatamente E essa é a maior dificuldade Por isso que as pessoas Acabam procurando pelo atendimento Porque você olhar para o que passou É muito difícil É muito doloroso E tudo é muito sistêmico O que isso significa? Tem a ver com a sua família Não é sobre você Então a constelação familiar Ela te ajuda nessa questão Para você olhar para você Você vai ter que se olhar Como pertencente àquele sistema familiar E é como se cada família Tivesse uma programação de funcionamento E isso está gravado no teu inconsciente Se você não olhar para esse padrão De funcionamento Você não vai entender o porquê A sua vida está do jeito que está Por que essa mãe está sobrecarregada Exausta Por que ela se perdeu nessa maternidade Então para você olhar para você Você precisa entender Que você não é um ser isolado Você tem uma história E essa história começou Antes mesmo de você nascer Começou com a sua família Com os seus pais E muitas das vezes Você estava com esse problema Daí você casou Daí já tem filhos Daí as coisas aumentam muito mais E aí eu queria que você me falasse Quais são os sinais que elas dão Dentro do casamento Dentro da maternidade Quais são os sinais As causas que elas vêm para você Dentro do consultório A gente costuma dizer Que os relacionamentos São a primeira terapia Porque se você consegue perceber O que está acontecendo Na tua relação No seu casamento Com os seus filhos Você começa a perceber Onde estão as suas dores Então Essa mãe Que casou E logo depois Teve um filho E agora está sobrecarregada Se ela começar a reparar Que na verdade Ela assumiu maternidade sozinha E esse pai Não tem espaço Para ser pai Esse pai está acostumado A sempre deixar os cuidados Da casa do filho com ela É o primeiro sinal E se ela olhar Com bastante atenção Ela vai perceber Que na infância dela Os pais agiam Dessa mesma maneira É muito comum O primeiro sinal Quando é com os filhos Quando você chega e fala Eu vou dar para o meu filho Aquilo que eu não tive Esse é um sinal enorme De que você tem uma dor E você não está olhando Para o seu filho Está olhando para aquilo Que te faltou na infância E aquilo que te faltou Na infância Não é necessariamente O que o seu filho Está precisando agora Então você vai reforçar Mais uma dor Então aquele filho Vai crescer também Com uma falta Que vai levar para frente Para os seus netos Então são pequenos detalhes Que as mulheres Que as mulheres As mães Acham que é comum A sobrecarga Você não conseguir Se priorizar Porque depois que você Vira mãe A prioridade é sempre o filho Então tirar aquele tempinho Para descansar Parece que Está errado Então não consegue descansar Não consegue fazer algo Por ela E aí chega o momento Da exaustão Não sabe mais quem é E chega a falar Que eu darei para o meu filho Aquilo que eu não tive A cerejinha do bolo Que tem um padrão E uma dor muito grande ali Sim E eu acredito que nessa Nessa causa em si Por exemplo A criança já está crescendo Às vezes era um sonho Isso também equivale A aquela criança Por exemplo O meu sonho Era fazer aquele tipo de curso Aquele curso E aí agora O filho também está crescendo Faz esse curso Ele faz Será que isso também É para tapar aquela dor Daquela mãe Que antes era criança Perfeito Perfeito A sua fala foi altamente Porque eu vi um exemplo Essa semana daí Eu lembrei disso também agora Exatamente Não perfeito Porque é exatamente Isso que acontece Como tudo é sistêmico Está lá no inconsciente Sim Aquela mãe Ela reage De acordo com as suas emoções E os filhos Eles não aprendem Com o que a mãe está falando Eles aprendem Com o que a mãe está fazendo Então o filho sente Aquilo que a mãe está sentindo Eu por exemplo Minha primeira formação É em direito Foi o sonho da minha mãe Só que ela não pôde Ela se formou Como professora E o que eu fiz Em honra Minha mãe Vou me formar em direito Não estou atuando na área Então não era sobre mim Então E isso é em tudo Sabe Às vezes A mãe queria Um determinado tipo De casamento Um determinado tipo De casa Um determinado tipo De profissão O filho vai Espelhar isso Muito por conta Porque eu vou dar O meu filho Aquilo que eu não tive Então ela vai direcionar Ele para a vida Que ela gostaria E muito por conta Daquele padrão De funcionamento No inconsciente Do filho Meu Deus E é muitas Como você falou São pequenos detalhes São muitas coisas Para ser tratadas E eu queria que tu falasse Para a gente Na prática Como é que você trata Como é que Qual são os seus métodos Os seus serviços mesmo Sim Depende muito Do relato dessa mãe Então tem mães Que traz a dor dela E a gente trabalha Com a constelação familiar Então é uma sessão única Que tem em média Ali umas 3, 3 horas e meia É algo muito profundo Que a gente vai identificar Onde é que está a dor Dessa mãe Que está fazendo ela Repetir um padrão Está fazendo ela Assumir o controle Da vida do filho Que está levando ela Para a exaustão E dependendo do caso Eu também trato Com uma abordagem exclusiva Que foi criada por mim Não se encontra em outro lugar Que é a jornada Liberte-ser Aqui a gente trata A vida inteira Dessa mãe Então se tem uma mãe Ali que tinha Uma dificuldade com ela Nos quesitos de autoestima Insegurança Dificuldade em relação Com a família Com a própria mãe Profissional Financeiro A mãe Que deixou os objetivos De vida morrer Por conta da maternidade A gente trabalha Tudo isso Em 6 sessões Entendi E eu queria que você Falasse para a gente Se pudesse deixar Seu WhatsApp Seu Instagram Porque para as pessoas Que ficaram interessadas Que se encaixaram Em isso Eu estou passando por isso Estou sentindo isso Eu preciso de ajuda Ah legal É importante mesmo Antes de você Contratar a terapia Você conhecer o terapeuta Então se quiserem Conversar comigo Mais informações Me procura no Instagram No Eloá Underline Adriele Lá tem todos os links Para contato comigo Sobre as minhas abordagens E vão conversar Diretamente comigo Sim Ok Muito obrigada Quero te agradecer E esteja aí Para as próximas vezes Para a gente conversar Muito mais Porque eu sei Que tem muito mais a fundo Mais profundo Para a gente entrar nisso Obrigada Nadine Foi um prazer estar aqui Foi um prazer A gente vai entrar Nos intervalos comerciais agora E voltamos já já Descubra Nutriale Alimentos A escolha certa Para produtos 100% naturais Livres de produtos químicos Quer agregar mais valor A sua marca? Torne-se nosso parceiro E tenha acesso A uma linha completa De alimentos saudáveis E personalizados Com a sua marca Nutriale Alimentos Sua escolha Para uma alimentação Saudável E de qualidade Entre em contato Conosco agora mesmo E descubra Como a Nutriale Alimentos Pode atender Seus negócios $7.000 E de qualidade Atenção Atenção E de qualidade No Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8h30 e das 17h22, na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891. Estamos de volta então com o Show da Tarde, e o programa está recheado de informação bacana. E para abrilhantar ainda mais os nossos programas, eu estou recebendo aqui o Marcos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Nossa, o prazer é nosso e muito obrigada por vir aqui compartilhar a tua história. O Marcos é do Instituto Marcos Fernandes, e lá ele promove cursos de Constelação Familiar e Medicina Germânica. Então, conta para a gente como que é esse instituto, como que funciona, quais são os cursos que tu oferece lá, além desses dois que são o carro-chefe. Olha, o Instituto Marcos Fernandes tem vários cursos, tanto presenciais quanto online, mas os carros-chefes do curso são Constelação Familiar Multiespécie e Medicina Germânica Multiespécie. Ou seja, eu peguei as três leis do amor de Bert Hellinger, mais as cinco leis biológicas do Dr. Hammer, que fez a Medicina Germânica, e levamos para tratamento das famílias multiespécies, que são aquelas famílias formadas por indivíduos de espécies diferentes. Cão, homem, gato, enfim. Os homens e os pets, que hoje compõem as famílias multiespécies. Exatamente. Que estão muito comuns essas famílias. Muitos casais, a gente vê que optam de não ter seus filhos, os seus filhos humanos, e adotam seus pets, seus filhos pets. E o Marcos veio aqui mostrar para a gente um trabalho que eu não conhecia, fiquei conhecendo, e eu achei muito interessante esse sistema. Vamos chamar de sistema? Posso? Deve. Esse sistema que o pet pode absorver, não pode, ele absorve as emoções do seu humano. Como que funciona? Pois bem, os animais, eles absorvem permeáveis, que são emoções, sentimentos, inclusive os nossos padrões. E um dos padrões que nós temos é o padrão do adoecimento. Por isso, o cara de um focinho do outro. Os animais adquirem as nossas tendências a adoecer, ou tendências da nossa família. Só te cortando rapidinho para mostrar, são temas de livros, não é, Marcos? Isso. Esse é o primeiro livro, o cara de um focinho do outro, que mostra essa relação de semelhança entre tutores e tutelados. Então, foi feito um estudo, fizesse um estudo para criar esse livro, e agora você ensina as pessoas a lidar com esse sistema multiespécie. Exatamente. Esse livro nasceu de um TCC, do curso de formação em psicanálise. Eu sou psicanalista clínico, e aí eu fiz o curso de formação, precisava escrever um TCC, e do TCC se tornou um livro. Olha que bacana. E além de... Também é médico veterinário, então está falando com conhecimento de causa, tanto dos bichinhos como também dos humanos. Exatamente, porque eu percebi, assim que eu entrei no consultório há 32 anos atrás, que os animais eram muito parecidos com seus tutores em relação às doenças, especialmente. Então, assim, quando a gente fala em doença, só para a gente entender. O senhor recebe no seu consultório os bichinhos que estão doentes. Um cachorrinho, por exemplo, tem uma doença, qualquer uma doença que o senhor possa citar para a gente. E tratando ou vendo essa doença, o senhor consegue identificar a mesma doença ou identificar uma doença no seu humano. É isso? Exatamente isso. A pessoa me traz um problema, e eu verifico qual é a relação do problema do animal com membros da família humana ao qual o animal se conecta. Então, ele tem uma atração, normalmente, por uma pessoa do sistema familiar, e essa pessoa que ele absorve, somatiza todas as questões emocionais, mentais, enfim. É muito interessante, porque a gente fala mais nos cachorros, mas os outros pets também. Mas vamos usar os cachorros de exemplos aqui. Então, quando o cachorrinho, por exemplo, o seu dono falece, ele faz o mesmo, a rotina, parece que ele não se desapega, ele não consegue deixar romper aquele sistema, ele fica ligado à pessoa para sempre. São ligações tão profundas, mentais, emocionais, psíquicas, psicológicas, mórficas, que a gente fica impressionado. Nós não sabíamos disso. A ciência, agora que está olhando para essa questão, são laços muito fortes de amor, na verdade, entre o animal e seu tutor. Amor incondicional. Amar sem condições. Incondicionalmente. Que é o que o pet faz pelo humano. Ele ama incondicional. E, além disso, de ele não conseguir romper esse sistema, ele adoece com a doença do ser humano. Por amor. Ele ama tanto o seu tutor, mas tanto que ele fala assim, deixa eu adquirir o câncer do meu tutor, porque assim eu fico do lado dele, eu sofro junto com ele. Os animais são impressionantes na forma de amar. É um amor que a gente desconhece. Nós, humanos, desconhecemos esse amor. Então, a gente está muito aquém em relação ao amor dos animais. Nós somos, talvez, por sermos os únicos racionais, quem sabe, a gente acaba não conseguindo se entregar com tanta emoção, diferente dos bichinhos. Que talvez, por isso, não estou dizendo aqui que o conhecimento de causa é só um achismo, mas eu creio que possa ser isso. Você está certíssima. Talvez seja isso mesmo. Exatamente a falta de racionalidade que permite aos animais amarem tanto e tão profundamente. É verdade. Além desse livro, o senhor trouxe mais outros três. O senhor quer só mostrar para a gente? Quero sim. Depois eu escrevi o livro Os Animais e as Constelações Familiares, Uma Visão Sistêmica. Eu peguei as três leis do amor de Bert Hellinger e levei para as famílias multiespécies. Depois eu fiz um curso de... Fiz não, um não. Foram três cursos de medicina germânica e levei as cinco leis biológicas do Dr. Hammer para beneficiar também as famílias multiespécies. Aqui é mais um... Falando de uma forma simples, uma origem emocional das doenças. É descobrir a doença do tutor, o conflito biológico que o tutor apresenta através da somatização da doença no seu PET. E por último, eu escrevi Síndrome Familiar Multiespécie, eu dei nome a uma doença que não é do animal, é do Sistema Familiar Multiespécie. E criei um método chamado Método Marcos Fernandes que diagnostica e trata essas doenças. Muito, muito interessante, muito legal esse material. Quem gostaria, quem quiser adquirir algum livro, como que faz? Oficial, arroba, oficial Dr. Marcos Fernandes. Eu estou no Instagram e vai ser um prazer compartilhar esse conhecimento com todas as pessoas interessadas. O prazer foi meu de conhecer essa matéria que eu não conhecia. A gente conhece sobre constelação familiar, mas o sistema familiar, né? Mas de multiespécie realmente eu não conhecia, fiquei conhecendo agora. Achei muito interessante, vou querer saber um pouco mais, que eu sou curiosa e agradeço imensamente pelo senhor ter vindo aqui e compartilhado com a gente. Eu que agradeço e parabenizo pela sua audiência. Obrigada. E voltamos daqui a pouquinho com outras entrevistas para vocês. Descubra Nutriale Alimentos. A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos. Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma há 35 anos cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das sete e meia da manhã às dez e meia da noite. Domingos e feriados das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz. Estela entrega, 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre, 479969-4891. Estamos de volta e agora recebendo a Adriana. Também terapeuta sistêmica. Bem-vinda, Adriana. Obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui e falar um pouquinho da minha profissão. Imagino, o prazer é nosso. E hoje o programa está recheado de assuntos de constelação familiar, constelação sistêmica, que é um assunto que eu acho muito importante. E que bom que a gente está falando sobre vários aspectos da constelação. E hoje, eu vou te perguntar, quais são essas áreas da constelação familiar? A gente ouve muito constelação sistêmica familiar, mas tu me dissesse, não, Márcia, tem outras áreas que a gente consegue trabalhar. Quais são? Então, as pessoas têm uma crença muito limitante, que a constelação está ligada diretamente só com a parte espiritual. A constelação, ela trabalha em várias áreas, porque nós identificamos os campos morfogenéticos. Tudo no nosso universo gira em cima da física quântica, em energia. Todos os campos vibram e o ser humano, ele é um sistema por completo. Então, quando ele está na sua vida, em plenitude, ele tem um sistema familiar, ele tem o seu relacionamento, ele tem o seu sistema de trabalho. E fora isso, tudo gira em sistemas. Por exemplo, você tem uma casa, é um sistema. Tudo é junto para formar a tua vida, o teu ser como completo. Pessoas que trabalham com a constelação empresarial, pessoas que trabalham com acompanhamento de saúde, por exemplo, que usam... Um exemplo que eu atendo muito é constelação pós-bariátrica e pré-bariátrica. A pessoa reconhecer que ela não precisa ficar enorme para resolver os problemas da família. A compulsão alimentar, ela pode sim ser, ou muitas vezes é uma falha do sistema genético também? Também, é claro que tem uma questão assim, a constelação familiar, ela está junto com a epigenética. O grande salto dos pesquisadores é entender que o teu campo vibracional, quando o ser humano nasce, ele vem com o seu DNA, com características físicas. Mas a epigenética vem com características emocionais e tu traz na tua formação todas as características do teu antepassado. Então, é muito comum no dia a dia, na família, você observar, meu Deus, essa criança nunca conheceu o vô, mas ele dorme com a perna igual o vô. Ele adora comer as mesmas coisas que o vô comia. O que explica aquela criança ter o mesmo hábito? A questão da epigenética. Entendi. Então, é porque vem mesmo uma carga genética, né? Sim, daí entra a repetição de padrão. Então, é muito comum as pessoas procurarem, porque as mulheres, por exemplo, todas as mulheres da minha família sofrem. Ah, todos os casamentos que eu tive tiveram o mesmo destino da minha mãe e da minha avó. Então, acontece uma repetição de padrão. Então, quando você vê uma repetição de padrão, sim, há um alerta para você procurar uma consteladora, uma terapeuta sistêmica, para que ela analise toda a frequência da família e observe onde você pode mudar, pode trocar. Para identificar, então. E realmente acontece muito, né? São muitas repetições de padrões, são padrões bons também, pode acontecer. Sim. Porque a gente repete, e é inevitável de repetir, a gente repete. E, às vezes, claro que é uma repetição dolorosa. E, quando isso acontece, a gente consegue, então, identificar numa constelação o ponto que é o momento da viradinha, mas não tem milagre, né, Adriana? A gente precisa trabalhar... Trabalhar o pós-constelação. Muitos clientes chegam até mim, já constelaram outras vezes, e não tomaram consciência. Alguns tipos de consteladores, eles trabalham, fazem a constelação, e depois eles dizem assim, não, o cliente tem que tomar a consciência. Eu gosto de fazer um acompanhamento pós-constelação. Eu sempre acompanho meus clientes, observando e orientando no que eles podem realmente olhar de uma maneira mais sistêmica. Trabalhar a vida com muita gratidão, entenderam por que algumas coisas aconteceram, alguns traumas na infância, porque nós temos mais do nosso pai e da nossa mãe do que imaginamos. Não tenho a menor dúvida, né? Metade são deles, né? E chega uma altura do campeonato tão incrível que a gente começa a observar que começa a fazer atitudes iguais. E diz assim, meu Deus, eu detestava quando a minha mãe fazia isso, e eu estou fazendo igual. É verdade. Pior é que é verdade. E quando a gente fala em constelação, a gente conhece três pilares. Quais são esses pilares? Pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Quando a gente fala em pertencimento, é para a gente se pertencer? Todo ser deve pertencer a um sistema. Ele deve ser reconhecido. A partir do momento que você não se sente pertencente àquele sistema, você está excluído. E quando acontece uma exclusão, por exemplo, em uma família, alguém da família não fala há muito tempo. Isso é um sistema. Quando a gente tem alguém da família que busca constelação, nós falamos que ele é um buscador. Ele vem tomar consciência e ele é o primeiro da família. E quando ele constela, ele começa a curar todos os outros. E daí outros membros começam a ver a diferença e começam a procurar a constelação. E isso é uma verdade muito absoluta. É impressionante. Então, tem o equilíbrio. E equilíbrio entre dar e receber. Por exemplo, se você dá demais, a primeira vez que você recebe de alguma pessoa, a única pessoa que você pode receber demais é do teu pai e da tua mãe. Então, num relacionamento homem-mulher, a mulher começa a fazer muito para o homem. Ele chega a um ponto que, a primeira vez, ele agradece. Depois, ele agradece, não com tanta felicidade. Depois, ele já acha que é a obrigação dela fazer. E chega a um ponto que ela vai ter que rouper esse relacionamento. Porque se ela parar de fazer, esse homem vai dizer, tu é culpada. Você não está fazendo mais. E daí, cria os relacionamentos doentios. Que é onde tem que ficar o equilíbrio. Então, é o pertencimento e hierarquia. E esse equilíbrio em todas as relações. Até relações de amigo. Às vezes, tu faz um favor para um amigo no teu trabalho. Daqui a pouco, tu fez a segunda vez. Ele agradeceu. Ai, obrigada. Daqui a pouco, ele acha que você tem que fazer sempre. E o pior é que acontece mesmo. A gente não toma conta. A gente se perde. Porque, às vezes, é algo que foi ensinado. Veio na tua carga genética. O sempre fazer. O sempre cuidar. E não achar que merece. Ou não pertence se não cuida. Olha ali a constelação. Atrapalhando ali no sistema. Nessa parte de equilíbrio, nós temos que cuidar muito com a criança boazinha. Ela se coloca de uma maneira que ela não incomoda. Todo mundo diz, esse meu filho nunca me incomodou. Por que aquela criança nunca incomodou e nunca questionou? Porque ela chegou a um ponto que ela tem que se sentir amada. E se ela contestar, ela pode se sentir... Nossa, se pertencente. Exatamente. Que loucura, né? Daí ela começa a dar demais. Daí ela, na vida adulta, é aquela pessoa que busca o perfeccionismo. Que sofre com isso, né? Que se culpa quando alguém exclui ou quando alguém critica ela. Então, é bem difícil para a pessoa lidar com tudo isso. Olha a responsabilidade que a gente tem, né? Adriana, muito obrigada. É um prazer. É um assunto que a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando, né? Sim, com certeza. Mas, infelizmente, não temos tempo. Vou esperar que voltes aqui para a gente continuar esse bate-papo, viu? Com certeza. Com certeza. Será um grande prazer. Então, tá bom. Vou te esperar. Tá bom. Obrigada. E a gente volta daqui a pouquinho com mais Toda Tarde. Até que ponto, energeticamente, um pai pode interferir na vida de seu filho? Até que ponto ter um pai ausente, um pai violento, um pai agressivo, pode ter causado problemas que você traz em sua vida adulta? Eu te convido para uma jornada interior, onde nós vamos descobrir um pouquinho mais dessa visão sistêmica da função do pai na família, ele que é tão importante para energizar a criança para a vida. Será que a sua criança interior está ferida? Descubra Nutriali Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca, torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriali Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriali Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Rôo. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao Show da Tarde. Meu nome é Nadine, sou nutricionista e atendo aqui na região da Grande Faranópolis e também online. O nosso próximo convidado hoje é o Maurício. Ele é consultor imobiliário e ele vai contar um pouquinho sobre a experiência que ele tem trazido para a Grande Faranópolis. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui participando com vocês nesse programa dessa tarde, participando aqui com a entrevista da Nadine. Hoje na Grande Faranópolis o mercado imobiliário tem crescido bastante e tem se valorizado muito. Cada ano ele vem valorizando. E graças a Deus o ano passado foi um ano muito bom para o mercado imobiliário aqui em toda a Grande Faranópolis. Esse ano também está sendo um mercado muito ótimo. E nós que somos da Gisele Carla Imóveis, que fica na Palhoça, a Gisele Carla Imóveis está no mercado há mais ou menos há quatro anos e nós viemos sempre atender o nosso cliente com uma forma personalizada. Cada cliente para nós ele é único, porque ele vem ali com aquele propósito, com o seu sonho, muitas vezes de ter seu primeiro imóvel, sua primeira casa. Então a gente atende ele ali e vê o valor que ele tem para investir e a gente faz sempre procura atender cada cliente da melhor forma possível. Vamos dizer, a gente vê qual é o sonho dele. Ah, eu quero ter uma casa sozinha no terrenal. O outro já vem com aquele pensamento, eu quero um apartamento num bairro, um exemplo, no Pagani ou no Pé da Branca. Aí a gente já sai, vamos dizer, à procura daquele imóvel. Se a gente não tiver nossa pauta, a gente procura com outros parceiros esse imóvel dentro das condições desse cliente. E atualmente, hoje, ali mesmo, eu falei no início que o senhor tem trabalhado com a Grande Faranópolis, mas tem algum espaço mais específico que tem bastante procura? Sim, hoje a procura grande aqui na Grande Faranópolis é, vamos dizer, que nós atuamos mais na cidade de Palhoça. Então o pessoal procura bastante na Palhoça, também que é uma cidade, vamos dizer, a gente diz assim, a cidade bela por natureza. É uma cidade, vamos dizer assim, que vem crescendo bastante. E a procura é bastante na nossa região da Palhoça e também que São José. E os bairros que mais procuram, vamos dizer, hoje na Palhoça, Pedra Branca, Pagani, Nova Palhoça e São José. São José, todos os bairros têm procura. Mas já na Palhoça, seria mais esses bairros específicos. Ponte Maruim, que é um bairro bem antigo da Palhoça, só que é um bairro que sempre vem se renovando, sempre está em crescimento. E atualmente hoje, dentro da imobiliária, o que mais o pessoal tem procurado? É casa, apartamento, loteamentos? Como é que funciona? Hoje tem diversos, tem uma diversidade. Vamos dizer assim, tem aquele cliente que ele gosta mais é morar em casa. Mas também hoje, vamos dizer, o pessoal mais novo já procura mais apartamentos. Porque daí o apartamento já é mais prático. A pessoa chegou em casa, entra e está tudo sempre bem mais organizado. A casa já dá um pouquinho mais de serviço. Mas tem aquele cliente que já procura mais a casa. E nós temos parceiros, construtores, que fazem casas, vamos dizer assim, de alto padrão. E a gente tem assim para oferecer. E de várias faixas de valor que a pessoa tem para investir. E hoje, atualmente, eu vejo que tem bastante pessoas que têm buscado também por investimento. E eu queria que você contasse isso para a gente, qual é o benefício, como é que funciona também. Porque eu vejo pessoas, casais já casando cedo ali, vão investir. Às vezes o pai também, já vão investir para o filho. Como é que funciona isso? É, vamos dizer, isso vale muito a pena, investir. Até um, dizer assim, o casal, estão namorando ali há um ano, pensando em casar. Vale a pena a pessoa já ir se preparando. Hoje, nós temos aí financiamentos excelentes, a caixa econômica mesmo, tem pela minha casa, minha vida. Tem três etapas, né? Tem a renda mais baixa, a renda média, uma renda um pouco mais alta. E a taxa de juros vale a pena. Vale a pena esse casal pegar, dar uma entrada. A caixa pede 20% do valor do imóvel. E financiar ali, financiar em até 35 anos. E esse imóvel se paga. Porque, assim, o imóvel, ele só está valorizando. O que ele vai pagar ali de juros, esse daqui, quatro, cinco anos, ele não está mais... O imóvel se valorizou, não tem, vamos dizer assim, se ele olhar, ele não está pagando mais nada de juros. Então, vale a pena a pessoa investir no imóvel. Como os antigos sempre diziam, né? Quem compra terra, nunca erra. Sim, verdade. E hoje, a gente vê também, em questão desse investimento, eu queria até mesmo que o senhor deixasse aí para a gente, né? Se tem algum empreendimento que está em vista, que vocês têm feito, fazer com que as pessoas tenham esse desejo, tenham colocado na rede social. Se tem algum em vista, algum específico para deixar aqui para a gente também? Sim, temos. Temos o residencial Ana Paula, né? Que é um parceiro nosso, né? Uma construtora muito conhecida na Palhoça, que é a MLA. Ali, ela já foi começada a construção desse residencial, fica no bairro Rio Grande, e ele vai ser entregue no início de dezembro. Então, são apartamentos muito bons, com dois quartos, na sala, cozinha com algum conceito aberto. Aí tem o banheiro, sacada com churrasqueira, tem a vaga de garagem coberta, também que é um diferencial, que tem muitos residenciais, que fica a vaga não é coberta, né? Fica fora o carro, ali já com vaga de estacionamento coberta. Então, a pessoa dá uma pequena entrada, isso também a gente negocia até com a própria construtora, e faz o financiamento pela Caixa Econômica, e como o valor ainda fica dentro da faixa da Minha Casa Minha Vida. Então, fica uma taxa de juros excelente para quem quer investir. E é só nos procurar. Entrando também nas redes sociais, ali temos o Instagram, que é corretora Gisele Carla, ou se não, no site nosso, né? Que é o www.giselecarlaimovils.com.br. E agende conosco, né? Um horário que a gente vai atender o cliente ali personalizado, né? Com aquela aconchego, tá? Vem tomar um cafezinho conosco ali. Então, pelo telefone 48, é o 996688022. Ok. Muito obrigada, né? Agradeço aí pela oportunidade, né? E esteja aí para as próximas vezes. Eu que agradeço, né? Vocês por disponibilizar esse momento, né? Que a gente poder expor aqui um pouquinho, vamos dizer, ir no mercado imobiliário, e apresentar o nosso serviço também, a nossa imobiliária, né? Que é a Gisele Carla Imóveis, que está há quatro anos, tá? Começando a gatinhar um pouquinho no mercado imobiliário aqui na grande Florianópolis. Ok. Muito obrigada. A gente vai entrar nos intervalos comerciais agora, e voltamos já já. Descubra Nutriale Alimentos. A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos. Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma há 35 anos cuidando com carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das sete e meia da manhã, às dez e meia da noite. Domingos e feriados, das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz. Estela entrega, 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo, 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre, 479969-4891. Olá, boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso show da tarde. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial. Doutora Cristina abriu um espaço na sua agenda tão disputada para vir aqui trazer informações para nós. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no show da tarde. Obrigada também, Cristian. Doutora, o que seria a esteroscopia e para que ela serve? Bom, a esteroscopia nada mais é do que uma espécie de endoscopia. Assim como são bem conhecidas a endoscopia digestiva alta para exame do estômago, a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino grosso, a esteroscopia é uma endoscopia do útero. Uma câmera, ela é colocada através do canal vaginal, ela adentra o útero através do caminho natural que existe no corpo feminino, por onde sai o fluxo menstrual. Então eu consigo iluminar a cavidade uterina e inclusive fazer pequenos procedimentos cirúrgicos dentro do útero. Doutora, eu acabei não perguntando qual é a sua formação, qual é a sua especialidade? Bom, eu sou médica ginecologista, eu tenho 39 anos, eu fiz graduação em medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Logo depois, então, residência médica com título de especialista em ginecologia obstetrícia, são três anos e mais um ano de pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva em Belo Horizonte. E claro, nesses quatro anos de formação, constantemente fazendo cursos, estágios, aprimoramentos, sempre em área cirúrgica, cirurgia reconstrutiva pélvica, endoscopia. Atualmente eu sou membro da Academia Internacional de Uro-Ginecologia, da Sociedade da Comunidade Global de Esteroscopia e assim vai. Que bacana, doutora. E fala um pouquinho para nós sobre da clínica, da clínica Femme Surge. Bom, a clínica Femme Surge, mês que vem, está completando cinco anos. E é um espaço muito especial, formado atualmente por mim e pela minha sócia, Maria Luísa, com o objetivo de oferecermos procedimentos cirúrgicos na área de ginecologia, em especial minimamente invasivos. E aí um dos grandes diferenciais da nossa clínica tem sido a realização da esteroscopia em caráter ambulatorial, na própria clínica. Doutora, e quando que uma mulher, ela deve saber que tem que fazer a esteroscopia ou quando que ela deve procurar um especialista? Bom, então, primeiro de tudo, esse nome esteroscopia, ele nem é tão conhecido, até difícil de falar, né, Christian? Porque a esteroscopia não é um exame de rotina, assim como a gente faz a mamografia ou o preventivo. Nós, mulheres, devemos, com certa regularidade, consultarmos com os nossos ginecologistas, mediante alguma queixa, uma alteração no exame, principalmente de ultrassom transvaginal, o seu ginecologista irá lhe indicar esse procedimento de esteroscopia. Então, vamos lá, não é um exame que toda mulher deve realizar, ele não é rastreamento, ele é feito somente mediante alteração em algum outro exame de rastreamento e solicitado pelo seu ginecologista. Perfeito, doutora. Ô, doutora, e por que que você se especializar hoje a clínica na esteroscopia sem a sala hospitalar, sem o leito hospitalar, sem anestesia? Bem interessante. Bom, então vamos recapitular. Durante os quatro anos de formação minha na área de ginecologia e obstetrícia, eu sempre acompanhei e fui treinada na realização da esteroscopia fora do centro cirúrgico, no consultório, com a paciente acordada. Em 2014, final de 2014, eu cheguei aqui em Florianópolis, e aqui eu me deparei com uma realidade um pouco diferente. Todas as mulheres que necessitavam realizar esteroscopia a nível de saúde privada, e aí é que eu me refiro tanto a paciente particular como via plano de saúde, obrigatoriamente deveria realizar uma série de exames pré-operatórios, passar por uma consulta pré-anestésica, estar em jejum, internação hospitalar, receber uma anestesia, para só então a esteroscopia ser realizada. E isso gera uma série de custos, né? O custo financeiro para paciente que é particular é muito maior, ele chega a ser até três vezes o valor de uma esteroscopia realizada ambulatorial, aumenta o risco para paciente pela questão dos anestésicos, punções, e existe um custo que muitos não percebem, que é o custo social. Para que a pessoa seja internada, ela precisa obrigatoriamente de um acompanhante, então ela tem que mobilizar alguém da família, ela tem que sair do seu serviço. Se ela tiver filhos, ela precisa organizar alguém da casa para cuidar dos filhos, para que ela possa realizar a cirurgia no hospital e ter a sua recuperação em casa. Então, tudo isso a gente diminui enormemente ao realizar a esteroscopia na clínica, sem necessidade sequer de jejum. Quando eu observo também a realidade do SUS a nível de saúde pública, atualmente aqui na região da Grande Florianópolis, uma mulher que via SUS precisa realizar a esteroscopia, ela chega a guardar de três a cinco anos numa fila. Isso por quê? Porque o custo financeiro de fazer esse procedimento a nível hospitalar, como eu citei, ele chega a ser até três vezes maior do que uma esteroscopia feita em consultório. E aí vou ter mais um aliado no sentido de me impulsionar a exercer esse serviço ambulatorial, que foi o período de pandemia do COVID-19. Então, nessa fase de pandemia, vamos lembrar, muitos hospitais estavam fechados, salas cirúrgicas fechadas para procedimentos eletivos. E aí nenhuma mulher conseguia realizar a esteroscopia. Então, tudo isso me impulsionou a procurar equipamentos, a instalar o serviço. E desde novembro de 2022, a esteroscopia ambulatorial é uma realidade na clínica Femisurge. Isso. Eu vejo que vocês aqui no nosso estado, principalmente na Grande Florianópolis e tudo mais, vocês são referência hoje, através desse trabalho que vocês veem desenvolvido. Doutora, quais são as faixas etárias, mais ou menos, que se deve procurar um ginecologista? Eu sei que a mulher não tem faixa etária para procurar um profissional, mas para fazer a esteroscopia. Interessante também. Eu tive uma paciente, digo minha paciente, mas na verdade é minha irmã. Recentemente ela esteve comigo aqui, fazendo os exames de rotina, e ela veio acompanhada do noivo. E o noivo ficou encantado ao ver a clínica, uma clínica voltada para a mulher. E aí que eu percebi, poxa, vocês homens não têm essa cultura de realizar consultas rotineiras. Nós mulheres, já desde a adolescência, começamos a consultar com ginecologistas, fazer exames de rotina. Então, a esteroscopia não é um exame de rotina, somente se você tiver algum sintoma, principalmente relacionado a sangramento anormal. O seu ginecologista poderá indicar. Algumas das principais indicações de esteroscopia ambulatorial que são bem sucedidas. Biópsia de endométrio, no caso de mulheres que têm infertilidade e precisam de investigação. Ou até mesmo pré-transferência de embriões por fertilização in vitro. Investigação de sangramento uterino anormal em mulheres pós-menopausa. E aqui eu chamo a atenção, se você está na menopausa, já está há um ano sem menstruar e teve algum sangramento vaginal, isso não é normal, você deve procurar o seu ginecologista. Casos de mulheres que colocaram o DIU, aquele contraceptivo que se coloca dentro do útero, ele dura 5, 10 anos. No momento que for retirar, alguns desses DIUs estão sem o fio, ou o fio não é visível. E o médico não consegue retirar de uma maneira simples no consultório. Então, com a esteroscopia ambulatorial, nós vamos lá com a câmera, dentro do útero, puxamos o DIU. Tudo isso sem precisar de internação, além do mais, investigação de malformações uterinas e vaginais, porque colocamos a câmera dentro do canal vaginal, investigamos todo o útero. É uma gama enorme, é uma ferramenta maravilhosa. A esteroscopia é consagrada mundialmente como padrão ouro de investigação da cavidade endometrial. Então, é uma enorme satisfação poder hoje oferecer esse procedimento de uma forma acessível ao público feminino da Grande Florianópolis. Falando no público feminino, doutora, fale um pouquinho para nós como é que é feito o exame, se precisa estar em jejum, o pessoal fica nervoso, será que vai ter uma anestesia, vão introduzir uma câmera dentro de mim? Fala um pouquinho para nós como que é. Então, quando a paciente nos procura com a indicação de uma esteroscopia, a gente sempre pede que ela agende uma consulta, ou comigo, Cristiane, ou com a doutora Maria Luísa. Somos nós duas que realizamos o procedimento. Por quê? Nós vamos fazer uma série de perguntas e explicar como é essa esteroscopia. Você vai ficar acordada, consciente, então você precisa estar ciente de tudo o que vai acontecer para não se sentir assustada. Em geral, ele é um procedimento extremamente tranquilo, menos desconfortável do que uma colocação de DIU, por exemplo. Porque a câmera que se utiliza na esteroscopia ambulatorial, veja, ela tem 2 milímetros. Estou falando milímetros. Ela é muito fininha. É muito pequena. É muito pequena. Não fica desconfortável no paciente de jeito nenhum. Doutora, e hoje, se as mulheres quiserem agendar uma esteroscopia lá na clínica Femme Surge, como é que elas conseguem fazer uma agenda? Eu convido todas a, primeiramente, nos conhecerem. Nós temos o nosso Instagram, que é o arroba clínica Femme Surge. O nosso site, www.femmesurge.com.br. Vai nos conhecer, conhece o nosso trabalho. Lá você encontra o nosso telefone, o nosso WhatsApp, pelo qual é possível realizar o agendamento da consulta para a esteroscopia. Doutora, e quais são os outros procedimentos que são realizados lá na clínica Femme Surge, além dessa que está super em alta, a esteroscopia? Quais são os outros procedimentos que são realizados lá, a serviço da mulher? Veja, como uma clínica focada em procedimento cirúrgico ginecológico, nós realizamos mais um exame importante que se chama colposcopia, biópsia de colo uterino. Para as mulheres que tiveram alteração no exame de preventivo, que podem ter alguma lesão pré-cancerígena no colo uterino. Nós também realizamos a cirurgia para tratamento dessas lesões pré-cancerígenas, que é a cirurgia de alta frequência do colo uterino, CAF. Tudo isso a nível ambulatorial, sem a necessidade de essa paciente ser internada, anestesiada e passar por todo o estresse e risco de um centro cirúrgico hospitalar. Quando é realizado esses procedimentos, a pessoa fica hospitalizada? Hospitalizada eu não digo, mas ela fica internada? Ou é um procedimento que você realiza e já pode o paciente ir para casa? Grande vantagem é a questão. Você fará o procedimento conosco e vai repousar na sua casa. Então, no conforto do seu lar. Sem necessidade de permanecer algumas horas na clínica. Não. Pós-procedimento, imediatamente repouso no conforto da sua casa. Perfeito. Então, não faz o procedimento a mulher que não quiser, né doutora? Porque ele é bem fácil, bem acessível, bem tranquilo. Doutora, quais são as faixas etárias que se começa a procura desses exames? Em geral, mulheres que estejam no período do menacme, por exemplo, infertilidade. Então, são mulheres aí de 20 a 40 anos. E outra faixa também de bastante procura são as mulheres pós-menopausa. Então, aí nós realizamos a esteroscopia também na faixa dos 50 até os 80 anos de idade. Perfeito. Ô doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Show da Tarde. É uma pena o nosso tempo ser curto. Mas para nós é sempre uma alegria receber você aqui. Que você consiga abrir mais espaço na sua agenda e vir conversar conosco. Gostaria que você deixasse o seu contato para todos que nos assistem. Pode deixar lá também o endereço da clínica. Fique bem à vontade, doutora. Agradeço também. Agradeço o convite, Christian. Agradeço a toda a equipe aqui do Show da Tarde. Convido vocês então. A clínica Femissurge é situada no bairro Capoeiras, na Grande Florianópolis, na rua Campolino Alves. E o nosso endereço com telefone completo, WhatsApp, você encontra no site www.femmefemissurge.com.br. E será um enorme prazer poder recebê-la e ajudá-la nesse momento. Nós entrevistamos uma das grandes ginecologistas do nosso estado, a doutora Cristiane. Nós vamos para o intervalinho e nós já voltamos. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das sete e meia da manhã, às dez e meia da noite. Domingos e feriados, das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz, teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre. Estamos de volta com o Show da Tarde. Estou recebendo aqui no estúdio agora a Isadora. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Tudo bem. Isadora é uma empreendedora, uma jovem empreendedora. E a história dela é bem bacana. A Isadora é maquiadora. Como que surgiu essa história de maquiar, Isadora? Porque, além de maquiadora, você é estudante de faculdade que faz o curso. Qual é o curso? É Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, são duas coisas, duas vertentes completamente diferentes, mas que se juntam em algum momento. Exatamente. E como que foi, assim, empreender com a maquiagem? Então, boa tarde, na verdade. Meu nome é Isadora Passos Moreira. Eu tenho 22 anos. Sou maquiadora. Iniciei em 2019. Então, ali no começo da pandemia, não tinha muito o que fazer. Resolvi começar a fazer vídeo, me maquiando, postar no meu perfil pessoal mesmo. Todo mundo gostou. Resolvi começar a fazer mais. Mas esses me deram bastante incentivo para eu criar um Instagram. Criei o Instagram Close na Boneca. E foi um sucesso, assim. Resolvi criar o Instagram até para eu mostrar essa minha evolução na maquiagem. Daí me especializei, fiz um curso. E até então comecei a atender outras pessoas. Então, hoje eu trabalho com atendimentos personalizados, de maquiagem profissional. Automaquiagem também, tu falou, né? Exatamente. Do curso de automaquiagem também. E maquiagem mais social, para casamentos. E é isso, assim. Realmente é bem difícil conciliar os dois, sabe? Porque faculdade, todos os dias, normalmente eu trabalho aos finais de semana. Mas eu gosto muito de estar enaltecendo realmente a beleza da mulher. Mostrando que ela pode ter esse poder, sabe? Esse empoderamento feminino é muito importante. E eu, sentindo que eu faço parte disso, é muito gratificante. É gostoso de saber que estás ajudando outras mulheres a se identificarem. Exatamente. Se enxergar, né? Se enxergarem, é. Então, não é somente a maquiagem. É muito além da maquiagem, né? Muitas mulheres não conseguem se olhar no espelho, não conseguem se ver. E quando estão bem produzidas, com uma boa maquiagem. Não que a maquiagem seja a diferença, mas é que ela realmente, ela ajuda. Exatamente. Eu sempre falo que a maquiagem não é o intuito de te esconder, de esconder quem tu é. Mas sim realçar. E tu ter essa autonomia para tu poder se sentir bem com maquiagem ou sem maquiagem. Então, vai muito além da maquiagem. Vai empoderamento, sabe? Tu se olhar no espelho, se sentir bonita, se sentir segura. E por isso até que eu dou os meus cursos de automaquiagem. Porque eles realmente vêm para tu ter essa autonomia, para tu se sentir bem consigo mesmo. E tu mesma saber fazer. E se sentir, ah, hoje eu quero me maquiar, legal. Hoje eu não estou afim e estou me sentindo bem, sabe? E está tudo bem. Está tudo bem, sim, exatamente. E o bom, quando a gente fala do poder feminino, da segurança da mulher, é que ela pode decidir com segurança que hoje ela quer se maquiar ou ela não quer botar um salto, ou ela quer fazer uma escova no cabelo, ou ela quer deixar o cacheado. Então, isso que é o bacana, né? Ela ser segura de ela estar se sentindo bem como ela quer estar naquele dia. E eu, como maquiadora, às vezes, tenho essa pressão do tipo, ah, tem que estar sempre maquiada e tudo. E eu sempre falo nas minhas redes sociais, gente, vai ter vezes que eu não vou querer me maquiar e eu vou estar me sentindo ótima, sabe? Eu me maquio, assim, desde os meus 13 anos. Então, sempre estive maquiada e o fato de eu me maquiar era para realmente esconder manchinhas que eu tinha e tudo mais. E hoje, eu poder sair de casa e me sentir bem comigo mesma, me sentir, nossa, estou bonita, sem maquiagem, é muito legal, sabe? Eu tento sempre passar isso para as minhas seguidoras e elas adoram. Ah, imagino que sim. Eu estou adorando de ouvir. Claro. E eu achei muito legal o nome do teu estúdio, Estúdio Close na Boneca. Eu achei o máximo. Muito legal mesmo. Todo mundo fica assim, ó, já virou até, ai, a boneca, todo mundo me chama de boneca. É, mas... Mas, aham, é, veio de, eu seguia uma moça e ela sempre falava, ai, Close na Boneca, não, porque hoje a boneca está cansada. E daí eu resolvi, quando eu criei, peguei esse slogan, que eu acho que tem tudo a ver comigo, assim, sempre fui bem extrovertida e resolvi botar e, nossa, foi o maior sucesso, assim, todo mundo adora. Eu acredito que sim, porque eu adorei. Vamos falar um pouquinho sobre o teu curso de automaquiagem. Como que é que tu disciplina, né? Como que tu faz os cursos ministra? Por onde é presencial? É no teu estúdio? Como que faz? Então, o curso, ele é presencial. Tem dois módulos. Muita gente me pedia porque, ah, eu tenho maquiagem e quero me maquiar com o que eu tenho. Então, a gente tem esse modelo de tu trazer a tua necessária, a tua maquiagem e tu aprender é se maquiar com o que tu já tem. Então, não precisa estar comprando milhares de produtos. E também tem o Aiza. Não sei me maquiar de jeito algum. Não tenho maquiagem nenhuma. Então, vem. Eu vou disponibilizar meu material todo. São duas horas, assim, de... Realmente é uma conversa ali. Eu estar te ajudando, te instruindo sempre. E é muito legal, assim. Esses são tuas maquiagens? Essas daí são as minhas... Modelos. Minhas modelos. Aham. Faço em mim também. Muito legal. E é isso. Eu estou sempre tentando me aprimorar. Domingo eu vou, inclusive, para um evento que vai ter em Itajaí de maquiadores. Então, estou sempre tentando buscar tendências, assim, para estar sempre me atualizando. É o segredo, né? É o segredo. É esse, assim. E sempre investir em rede social. Estar em movimento, né? Com certeza. Fazendo curso, estudando, conhecendo, dando curso. Não parando, né? Não parando. Não consigo parar. Hora que para o sistema, o sistema dá problema. E é isso. O curso tem duração de duas horas. E, nossa, eu tenho, assim, clientes, alunas que, meu Deus, aprenderam tão bem, assim. E hoje eu fico tão orgulhosa. E é muito legal. Eu sempre deixando bem à vontade, assim, sabe? Instruindo mesmo. E, nossa, é um sucesso, realmente. Acredito. Muito obrigada. Adorei te conhecer. Adorei o nome do teu estúdio de verdade, viu? Achei o máximo. Vai lá um dia fazer uma maquiagem. Vou. Vou lá conhecer e fazer uma maquiagem. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada pelo espaço. E a gente volta daqui a pouquinho com outras entrevistas. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. E a gente volta daqui a pouquinho com outras entrevistas. Farmácia do Roma há 35 anos cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 10h30 da noite. Domingos e feriados das 8h30 e das 17h30 às 22h. Na rua vereador Artur José Mariano, 888 Forquilha e São José. Em frente à Igreja Matriz. Voltamos então com o Show da Tarde. Estou recebendo aqui a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Dentista. Sim. Hoje a gente teve alguns assuntos bem variados aqui no programa. E quando a gente fala de saúde, eu acho que é importante a gente decimar essa informação. Porque muitas pessoas não conhecem. E às vezes é uma forma... A informação traria uma facilidade e às vezes pela não informação traz-se um problema. E um problema grave, né? Sim. Acho que você está falando da pauta que a gente vai conversar sobre a odontologia do sono, né? Sim. Hoje em dia a gente percebe uma grande parte da população com muitos problemas de privação do sono. E isso também afetando a saúde geral do paciente, né? E a odontologia do sono, ela trabalha bastante, assim, focada na área do bruxismo do sono, a apneia e a roncopatia, né? Então, quando a gente fala em odontologia do sono, é as doenças que podem acarretar pelo fato da pessoa não ter um sono, contínuo, né? E aí, e uma das razões que ela vai interromper esse sono pode ser o bruxismo, a apneia e o ronco. E um pode estar ligado com o outro também. Sim. A roncopatia, né? É um problema sério nos relacionamentos, né? Muitos parceiros nos procuram. Ai, doutora, eu não consigo mais dormir comigo, né? Com o meu cônjuge. Por quê? Eu não consigo. O barulho é muito alto. E vem procurar ajuda para o parceiro, né? Então, na verdade, é só um sinal, né? Claro, 90% das pessoas têm roncopatia e só roncam e não tem nenhum outro distúrbio, né? Pode ser cansaço. Sim, pode ser só realmente a vibração ali do palatomole. Mas ele pode estar associado com a apneia obstrutiva do sono. Que é? Que é isso. Enquanto o paciente está dormindo, ele tem uma obstrução da passagem aérea. Tanto pelo tamanho de língua, né? Que pode ser um pouco mais avantajado. Diâmetro do pescoço. O paciente geralmente que tem um sobrepeso, né? Também as condições anatômicas da orofaringe, né? E a gente como dentista também pode ajudar a contribuir a verificar isso numa consulta clínica. E essa passagem, essa obstrução da passagem aérea, ela pode acontecer durante o sono por várias vezes durante cada hora de sono. Então, ela pode ser de leve, moderada até muito grave. E essa parada respiratória faz com que durante a noite a gente não consiga ter, concluir todas as fases, todas as etapas do sono para se chegar no sono mais profundo, né? Que é o sono REM. E completar os ciclos de sono corretamente. Cada vez que para de respirar, o micro desperta e recomeça as fases do sono. Então, isso acarreta também uma sobrecarga para o coração, que o paciente tem que voltar a respirar. Então, o coração, alterações de pressão. Quando não consegue chegar na fase metabólica do sono, que é uma fase bem importante. Então, ele vai ter, às vezes, problemas com crianças também, podem ter esse problema. Então, pode ter problemas no crescimento, distúrbios alimentares. Porque a gente produz hormônios nessa fase, a fase hormonal ali, de liberação de hormônios para a saciedade, para a ansiedade. Então, fica privado do sono. Durante o dia vai ter cansaço, não vai ter uma boa concentração e outros problemas. Enquanto a gente fala na apneia do sono, a senhora tinha comentado comigo que, na fase leve, a moderada, o consultório do dentista consegue, muitas vezes, resolver o problema. Talvez com outros profissionais linkados, mas que talvez consiga resolver ainda na cadeira do dentista. Quando ela vai para uma fase mais aprofundada, severa, aí já não consegue mais resolver. Sim, exatamente. A gente recebe, às vezes, do médico, do médico do sono ou do otorrinolaringologista, a indicação para ajuda nesses casos mais leves a moderados, que seriam de até 25 paradas respiratórias por hora, em média. Acima disso, os graus mais elevados de severidade de apneia, daí necessitaria de um tratamento mais, ou CEPAP, ou alguns casos mais graves, a gente indica cirurgia ortognática para ajudar. E a gente contribui no tratamento com o aparelho introral, que ajuda a protruir a mandíbula e ajudar na liberação da passagem aérea. É muito interessante, né? Como que um detalhe, às vezes, pode acarretar um grande problema. Por isso que eu falo, às vezes, a gente pode resolver de forma tranquila quando se faz a prevenção, antes do problema surgir. Porque a doença vai surgir, muitas vezes, por uma falha de algum momento. Então, por isso é muito importante a visita ao dentista regularmente, né? E a visita a fazer um check-up mesmo. Chega uma certa altura da vida que a gente começa a cuidar com mais frequência da saúde, né? E aí é uma medicina preventiva. Exatamente. E aí consegue não ter o problema. Que consegue detectar antes de ser um problema. Isso. Importante também na fase criança, né? O dentista pode identificar ali as alterações do crescimento facial, né? Se a criança tem a maxila mais atrésica ou a mandíbula um pouco mais retraída, ela vai ter mais chances de desenvolver problemas respiratórios. Então, desde criança a gente tem que cuidar, né? Desde criança já tem que cuidar. Muito obrigada, viu? Nada. A gente espera te ouvir aqui outras vezes com outros assuntos que eu acho que são importantes. Obrigada. E a gente volta já já com mais entrevistas pra vocês. Descubra Nutriale Alimentos. A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos. Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao Show da Tarde. Meu nome é Nadine, sou nutricionista. O nosso próximo convidado hoje é o Dr. Gilberto, que ele é ortodontista. Ele vai contar um pouquinho sobre a experiência que ele tem trazido dentro do consultório. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. No consultório hoje em dia, a gente tem feito muitos tratamentos com o aparelho Invisalign, né? Que agora é o que as pessoas mais estão procurando, né? Porque é um aparelho invisível, praticamente invisível. É muito fácil a higiene, né? Porque você pode tirar o aparelho para fazer toda a higiene, né? Usar muito bem o fio dental. Ele daí não machuca, né? E a praticidade dele é muito grande, né? E as pessoas têm gostado muito dessa nova tecnologia, né? E hoje, atualmente, qual que é a maior dificuldade que elas têm trazido dentro do consultório? Mulheres, homens, né? Adultos, adolescentes. Qual que é a maior causa que eles têm trazido? De uma maneira geral, né? As mulheres, elas são mais exigentes, né? Elas procuram mais os tratamentos estéticos. Mas hoje em dia, todas as pessoas jovens, os adultos, até as pessoas mais idosas estão procurando já os tratamentos dentários, né? O que mais chama queixa principal sempre é a estética, né? E isso interfere em quem? Tamanho também, por exemplo, assim? É um pouquinho maior, um pouquinho menor? Como é que funciona? Por exemplo, dentro do consultório. Às vezes, a pessoa está incomodada, o dente um pouquinho pode ser maior, às vezes um dente um pouco menor. Sim. Às vezes, a parte de baixo é um pouco mais diferente da cima. Como é que funciona? Eles, geralmente, é a parte de apinhamento que mais pega, né? E, principalmente, os dentes da frente, né? Eles querem hoje os dentes claros, as gengivas também sadias, né? Com contorno, textura, a própria cor da gengiva, né? Então, esse apelo estético, ele é muito grande hoje em dia. Sim. E hoje, dentro do consultório, é somente dessa forma que eles têm trabalhado? Ou você tem outro tipo de aparelho, outro tipo de tratamento? Não, a gente usa todos os tipos de aparelho, né? Mas o carro-chefe, hoje em dia, mesmo, a maior procura é o aparelho Invisalign, né? Que é um aparelho invisível, né? Mas também temos problemas que são resolvidos com outros aparelhos, né? E quais que seriam esses? Pode ser a mordida cruzada, problemas anteroposteriores, né? A classe 3, entende? Mordidas muito profundas, apinhamentos muito grandes, verticalizações de molares, pacientes que perderam muitos dentes, né? Entendi. E hoje, dentro do consultório, como é que você tem visto, assim, atualmente? Tem pessoas que têm cuidado dos dentes, né? Do aparelho em si, desde cedo? Ou deixa acontecer, por exemplo, assim, às vezes com uma gengiva, às vezes um sangramento? Deixa acontecer algo muito mais profundo, mas quem é que vai machucar para procurar? Ou está fazendo por prevenção também? Não, as pessoas, elas estão muito mais esclarecidas, né? E elas têm várias formas de se informar a respeito do problema, mas o apelo estético, ele é muito grande hoje em dia, né? As pessoas realmente, elas querem parecer mais bonitas, mais jovens, elas querem mastigar melhor, elas querem ter uma saúde geral melhor, né? E isso já começa na boca, né? E o sorriso, ela é uma parte fundamental, né? Até para a autoestima da pessoa, né? A pessoa se sentir mais segura, mais bonita, ela acaba se sentindo mais fortalecida, né? A autoestima dela melhora muito, isso influi também no sucesso dela, na carreira dela, na vida dela, né? Então, na verdade, não estão buscando só por questão, ah, não, estou me preocupando, é por prevenção mesmo, para ficar um pouco melhor. Porque antigamente a gente via, né, tanto em médico, em dentistas e tudo mais, às vezes deixa acontecer coisas piores, às vezes deixa se machucar para poder procurar um profissional, e não, a gente sabe que tem que procurar com a prevenção, né? Fazer todo ano, fazer anual, fazer um acompanhamento mesmo. Sim, com certeza, né? As pessoas hoje, elas querem o melhor, né? E as coisas têm evoluído muito, né? Têm evoluído muito, os tratamentos, eles estão muito mais rápidos, o Invisalign é um tratamento muito mais rápido, ele é muito estético, e assim, os preços também melhoraram muito, eles fazem parcelamento, tem parceria com os bancos, o Santander e o Bradesco, entende? Isso facilita muito, né? E as pessoas estão procurando realmente, né? E hoje, né, para o senhor deixar aí para a gente, não sei se o senhor tem alguma experiência, algo que aconteceu com algum dos pacientes seus, que possa compartilhar conosco, que foi através de um tratamento seu? Sim, eu tive uma senhora de 87 anos, que ela veio ao consultório, e isso está sendo muito comum hoje em dia. Ela tinha um apinhamento grande embaixo, na casa inferior, e ela quer fazer a festa de 90 anos dela, mas ela quer ficar bonita, ela quer ficar mais bonita do que ela já é. E ela optou por fazer o tratamento, já acabou o tratamento, e ficou muito bonita, ela está muito satisfeita. E uma outra paciente, que daí a gente fez com o Invisalign, nesse caso, que ela ficou bastante surpresa, que era um tratamento complexo, mas ela foi muito parceira, ela ajudou muito, ela colaborou muito com o tratamento. E esse já é outro tipo? Esse já é outro tipo. São os aparelhos transparentes, né? Sim, que legal. E isso é muito bom, porque faz com que aumente também a autoestima da pessoa, né? Que ela se sinta bem com aquilo. Ah, com certeza, né? Com certeza. E eu queria que o senhor reforçasse o seu endereço, o seu WhatsApp também, e também Instagram, para a gente poder estar entrando em contato. A nossa clínica fica no centro, né? Centro de Florianópolis, o site é www.odontocristal.com.br. E o nosso telefone de contato é o 3224-1157. Também pode procurar a gente pelo Instagram. Ok. Ok. Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite e esteja aí para as próximas vezes. Tá, obrigada. Obrigada. A gente vai entrar nos intervalos comerciais agora e voltamos já já. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Olá, boa tarde. Estamos de volta novamente. A gente está aqui com o Anderson, que ele está representando a empresa Mais Nox. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência que ele tem trazido para os seus clientes. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo que está em casa, nos assistindo. Gostaria de falar um pouco mais da nossa empresa. É uma metalúrgica voltada hoje ao ramo de imobiliário sob medida, para hospitais, restaurantes, bares. Toda a nossa produção hoje é exclusivamente sob medida. A gente não tem uma loja física, ela é toda feita à base de encomenda. O cliente fecha o pedido com a gente, a gente executa o serviço. E hoje, atualmente, vocês trabalham só com o inox? Sim. O nosso forte do imobiliário é inox. A gente produz algumas coisas de chapa preta, que é a famosa chapa preta, que é o aço carbono, que seria os dutos do sistema de exaustão, que hoje, junto com o imobiliário, é o carro forte da nossa empresa. A gente faz muito o sistema de exaustão profissional. E hoje, atualmente, vocês trabalham só mesmo para São José ou alguma região específica? O nosso forte, o grande polo, é a grande Florianópolis, que eu me refiro a que pega a região de Imbituba até Balneário Camboriú. Esse seria o nosso grande forte. Mas a nossa empresa, ela atende a toda Santa Catarina. A gente tem clientes em Urubici, Pomerode, Brusque, e por aí vai, para o interior do estado. O cliente precisando, necessitando, a gente vai até o cliente. E a gente não deixa de atender, mesmo sendo fora desse nosso raio. Sim. E eu até mesmo queria que eu reforçasse, que muitas das vezes a gente achar, mas não tem o espaço físico. Hoje, a gente sabe que a procura muito maior é no online, né? Isso. E eu queria que o senhor contasse para a gente como é que funciona essa troca, por exemplo, do cliente com vocês. É, a nossa empresa, que nem eu falei anteriormente, ela não é uma loja, né? A gente fabrica sob medida. Então, a gente tem hoje o nosso representante, tá? Que trabalham na rua, representando a nossa marca. O cliente, ele nos procura através do nosso Instagram, né? Ou, por indicação de outros clientes que já tenham, a gente marca uma visita e o nosso representante vai até o local do estabelecimento da pessoa, né? Do cliente, a gente tira todas as medidas, conversa com a pessoa, tira todas as dúvidas dela para futuramente elaborar um orçamento e apresentar para ela. Um dos nossos grandes diferenciais é o orçamento, a gente trabalha com orçamento sem compromisso. Todo esse trabalho nosso de se deslocar até o cliente, atender ele, tirar as medidas, conversar com ele, esclarecer muitas das vezes as dúvidas que ele tem, tudo isso a gente não cobra, tá? É sem compromisso, tá? Até porque muitas das vezes a pessoa, ela só tem aquele sonho, aquele projeto, mas não sabe como colocar em prática, né? Isso, justamente. E aí, acredito que vocês vão vir com essa área profissional para também fazer com que venha e se encaixar ali, né? Fazer todo o projeto ali completo. Isso, isso, justamente. A gente só cobra o projeto, né? A gente vai no local, confere todas as medidas da sala, do ambiente do nosso cliente. A pessoa, ah não, eu quero fechar com vocês, né? Daí a gente vai e faz um projeto e a pessoa, daí sim, a gente elabora, né? Daí ela paga pelo projeto e a gente faz, né? A gente atende desde pequenos empresários, né? Até empresários bem sucedidos, né? Com marcas já fortes no mercado, bem estabelecidas. A gente produz para um cliente que está começando, uma dona de casa que quer vender marmita, alguém que quer montar um food trunk, a gente vende uma prateleira, uma mesa, uma pia, até um projeto desses que eu falei anteriormente, elaborados. Uma cozinha inteira, todo o mobiliário inteiro de uma cozinha. E isso é muito bom porque você está desde o início daquele projeto, né? Então, por exemplo, a pessoa está começando agora, mas o objetivo dela é sair daquele local, às vezes abrir um maior e ir para outro, até mesmo um local maior, uma franquia. Então, sabe que tendo vocês ali desde o início, vai fazer, fortalecer também essa marca ali com eles, né? Isso. Tem clientes nossos que já fizeram três, quatro, cinco estabelecimentos com a gente. Porque quando a gente pensou, elaborou em fazer a empresa, a gente pensou justamente nisso. Não só ter um nome na empresa, por ter justamente o nome da empresa já esse, mais inox, para poder atender todo mundo, para que todo mundo tenha acesso ao aço inox, né? Que é o forte da nossa empresa, né? E a questão dos clientes ali se tornarem grandes marcas, hoje ele pode ser pequeno, né? Só que daqui a dois, três anos, ele pode vir a querer montar um restaurante e ele vai nos contactar novamente. É uma coisa que isso ocorre muito na nossa empresa. Verdade. Verdade. E eu queria que você reforçasse, né? O WhatsApp, o Instagram também, para o pessoal estar entrando em contato com vocês. É, o nosso Instagram é o arroba mais inox, né? Pode entrar lá para conhecer, visualizar lá os nossos serviços, que a gente trabalha muito nas nossas redes sociais, postando os nossos serviços. E o nosso telefone para contato é o 48991418276, tá? Esse é o telefone para falar diretamente comigo. Sim, ok. Quero te agradecer, muito obrigada, né? A você e toda a sua equipe e desejei tudo de bom para vocês. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. A gente vai entrar nos intervalos comerciais agora e voltamos já já. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. E voltamos com o show da tarde e agora eu estou recebendo aqui no estúdio a Deise. Boa tarde, Deise. Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Deise vem apresentar para a gente um projeto muito bacana que ela, junto com uma sociedade, criou lá no bairro que ela mora, no bairro Roçado, que é uma academia só para as mulheres. Exato. Que projeto diferente. Isso, isso. Na verdade, isso aconteceu vindo de um homem. A minha filha estava fazendo faculdade e ela fez umas aulas num boxe e a gente estava pensando em abrir uma academia. A gente já tinha a ideia da academia. Na verdade, essa ideia é bem antiga, tá? E ele falou assim, por que não abrir uma academia só de mulheres? Daí, a minha filha, ele olha só aqui no boxe, ele disse, como tem muitas mais mulheres do que homens. Ele disse, e tem uma academia no Roçado. Acaba que não sendo um concorrente, vai ser um outro negócio legal, entendeu? E a gente acabou aderindo essa ideia e deu muito certo. E como eu disse, a gente pensou e antes de abrir a academia, a gente fez um estudo pela região. E fomos em várias academias e a gente percebeu coisas que a gente não gosta. Porque a gente, então a gente conhecia a academia do bairro, mas a gente só foi. Várias academias de rede. Primeira impressão que eu tive, frio. Um ambiente frio, as pessoas não conversam, tu não é acolhido. Tu chega, é uma academia de verdade pra quem já treina. Então tu chega, tu faz teu treino e vai embora. E não era isso que a gente queria. A gente tava acostumado, é numa academia pequena, de bairro. E como é mulheres, a gente acha e sabe que mulher gosta de acolhimento, né? Mulher gosta, mulher tem as fases, né? A gente vive em hormônio. A gente vive explodindo hormônio na gente. Vem, amanhã não tá, tá feliz, tá alegre, tá triste, daqui a pouco tá com raiva. E isso, e a gente, eu já trabalho muitos anos com mulheres. Eu sempre trabalhei com mulheres. Então, eu entendo isso. Então, pra mim foi mais fácil o trabalhar com mulheres. As meninas eu tenho que estar sempre direcionando, tipo, ó, aqui é só mulher. Hoje ela vai estar bem. A gente não sabe o que passa em casa. Mulheres hoje tem muitas atividades. Carga muito grande, né? Então, assim, ó, ela vai chegar aqui, de repente ela não tá bem, mas não é nada contigo. Filtra isso e pronto, acabou. Então, nós estamos aqui que é pra ajudar, não é só corpo, é mente. Muitas entraram ali assim, olha, eu tô vindo porque tem que vir, mas eu não quero, nem sei se eu vou ficar. E essas que estão até hoje lá, porque o ambiente ajuda, é aquela coisa, né? Não tem, tu não tá se sentindo constrangido com nada, com roupa, com ninguém te olhando, sabe? Porque é horrível, né? Tu tá fazendo um exercício e sentir que tem alguém olhando. E que nem eu falo, tem aquelas pessoas que conseguem ser discretas, mas tem aqueles que não são. E a execução do movimento, ela é daquele jeito, não tem como tu fazer de outro. Sim, não tem como fazer diferente, lógico. Então, tu não vai ter resultado. Então, a gente pensa nisso, a gente tem alunas que chegam lá que não usam bojo. E daí tá transparente, e aí? É só mulher. Sim. O short mais curto. Elas estão à vontade, né? Elas acontecem ali, ali é o teu momento. Aqui eu existo e faço o que eu quero e falo o que eu quero. Então, eu acho que a academia, ela deu muito certo. Que bom. E muitas mulheres que também nunca treinaram, ou que os maridos não deixam, o namorado é ciumento. Pois então. E a gente entende isso também, claro que entende. E cada um dentro do seu quadrado, respeitando suas relações, né? Então, e elas se sentem super bem hoje. Ah, eu nunca treinei, aqui é um bicho. Não. A gente vai te auxiliar sempre. Diferente de outras academias que tu vem, que tu fica perdido, não sabe o que fazer. Aqui não. Aqui a gente preza isso. Acolher. Primeira coisa. E não tem idade, né, Deide? Não. Tem muitas meninas novinhas, assim. E essas são as que têm vergonha de ir na academia. É a idade da vergonha. A gente já foi, né? A gente sabe como é que é. A gente só já passou por isso. É, tem vergonha do corpo, acha tudo feio. E ali não. Ali elas se sentem super bem. Daí já pega uma galerinha, daí já tem uns 10, 15, tudo treinando junto. E as senhoras a mesma coisa. Aí já vai trazendo uma, é ótimo, vão. Então, enfim, a academia virou uma academia de mulheres que nunca treinaram. E eu gostei, assim, porque a gente abriu uma oportunidade, um campo, né, onde elas podem acontecer, chegar ali e ser acolhida também. Quando tu criou, né, junto com toda a tua base, né, social, quando vocês criaram a ideia, tu esperava que fosse ter essa repercussão? Por exemplo, ah, eu vou abrir uma academia de mulheres porque eu quero trazer essas mulheres X para a minha academia. Ou não, foi uma surpresa de receber mulheres, talvez jovens ou talvez mais senhoras, foi uma surpresa. Foi, foi uma surpresa. A gente tinha aquelas, que a gente já conhecia, que eram umas senhoras que a gente imaginou que viesse. Mas, na verdade, a gente colocou o quê? Uma academia para mulheres como nós. Nós que treinamos, né, a gente treina bastante. Então, a inconveniência é uma coisa, é, sentir aquele mal-estar de estar ali, ou da roupa que eu quero colocar. Pô, então aqui vai ser a academia que as mulheres que treinam vão vir e acabou que não sendo isso. As que treinam mesmo, elas não vieram, não vieram. Elas continuam lá, no mesmo lugar. Então, na verdade, para nós foi surpresa. Venham, assim, muitas mulheres de idade para baixo, deixa eu ver, 60, 70. A gente tem alunas de 75 anos. Que bacana! A gente tem alunas, e tem alunas de 14, de 12, que a mãe traz, porque, e eu acho ótimo, porque começar novo, tu começa nova, teu resultado é rápido, né? Sim, sim, o corpo é diferente, né? Nossa, é rápido. Cada fase tem ali o seu resultado. E a saúde, né? Não é só o corpo, né? Não, sim. Saúde de mente. A gente tem muitas alunas que, ah, que eu tenho depressão, que eu tenho isso, que eu tenho ansiedade. E a gente sabe que a academia, ela cura isso tudo, né? É. Tudo, né? Inclusive, tem um hormônio que é liberado quando a gente faz academia, quando a gente treina. Exatamente. Que é o hormônio da felicidade, né? Exatamente. Então, tem até cientificamente comprovado que... Tu te sente relaxada, né? Essa é a sua academia. Isso. Ai, que bacana. Então, é um espaço realmente... Olha, essa é uma menina que tem... Olha o tamanho. Ela tem 15 anos. É, eu ia perguntar. Adolescente, né? Muito, muito novinha, assim. Tem bastante novinha, assim. Muito legal. Eu achei muito bacana a ideia, justamente por essa ideia mesmo que tu teve. Assim, a base que é de nichar, né? De trazer o público específico... Exato. Para trabalhar e ser um espaço acolhedor. Eu achei muito bacana. É, a gente sabe, né? Mulher gosta de ser paparicada. Gosta. Todo mundo gosta, né? A gente bota um espetinho, cafézinho, chazinho, absorvente no banheiro. A gente não quer... Ah, eu cheguei na academia, poxa, eu fiquei... Eu vou ter que sair, vou ter que ir para casa. Não, está tudo aqui, não tem? Não tem desculpa. É um espaço acolhedor, né? Exatamente, bem assim. Muito obrigada por vir aqui. Eu que agradeço. Trazer a tua ideia, compartilhar com a gente. Obrigada. Tenha muito sucesso, vou torcer muito para que já dê certo, mas que continue evoluindo e crescendo. A nossa meta é cada vez aumentar mais. Exatamente. E assim será. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui hoje, o show da tarde está encerrando. Segunda-feira começa outros programas com outras entrevistas. Hoje tivemos um programa bem variado, a semana foi muito variada, com vários assuntos interessantes. Então a gente encerra hoje desejando um excelente final de semana, um final de semana abençoado, com muita surva, muito sol, mas que tenha muita felicidade do coração de todos. E até semana que vem. E até semana que vem.